Eu sei que uma das coisas que você mais pensa na hora de comprar um celular é se ele vai rodar bem os jogos, se ele não vai travar, se você vai conseguir jogar em alta definição. E pensando nisso, caso você está querendo comprar o Galaxy A71, fica no vídeo que eu trouxe alguns testes que eu fiz com o celular e, bem, você vai ver se vale a pena ou não comprar. Beleza! Vamos testar, então. Primeiro jogo da lista, Free Fire. Como será que o celular se sai nesse modelo de jogo, hein? Será que dá para rodar em alta qualidade? Vamos ver. Vamos ver se ele vai carregar rápido aqui. Está carregando. Vamos lá. Entrou. Olha, achei até que foi rápido, hein? Não achei que demorou muito, não. Vamos entrar aqui. Jogo carregando. Modelo novo. A última vez que eu joguei não estava aqui desse jeito, né? Fizeram uma atualização. Eu vou aqui mostrar para vocês a área de configuração. Vamos ver como é que ele está, a qualidade de imagem dele. Ó, brilho no alto. Vocês podem ver, ó. Brilho no alto. Ligado. Vou botar tudo em alto. Alta resolução. Tudo em alta resolução. Como vocês podem ver, ó. Modo ultra. Alta resolução. O jogo, então, já conseguimos perceber que aqui no Free Fire roda em alta qualidade. Vamos entrar e ver como é que o jogo se sai. Vamos esperar carregar. Jogo carregando. Opa. Carregado. Está aí. Eu vou cortar o vídeo. Quando voltar, acabar o tempo, eu volto com vocês. Beleza? Voltamos e olha só. O jogo roda bem, hein? Achei ótima essa qualidade. Olha para essa qualidade de imagem. Que imagem show. Qualidade perfeita de imagem. Olha, satela Super AMOLED do Galaxy A71. Contribui muito para termos jogos de excelente qualidade gráfica. Olha para isso. Para mim, está sensacional. O jogo está rodando super fluido. Rodando super bem. Como vocês podem ver, ó. Vamos andar um pouquinho aqui. Testar mais um pouquinho o jogo. Vamos ver. Vamos lá. Olha que imagem. Olha que qualidade. Olha para isso, galera. Isso sim. Isso sim. É o que todos nós queremos quando nós jogamos, né? Imagem boa. Jogo rodando bem. Sem travar. Sem problemas. É claro que, né? Também depende um pouco da internet para tudo dar certo. Mas, poxa, com um celular bom, as coisas já melhoram muito. É claro, né? A71, intermediário, premium. Tudo o que nós precisamos. Não precisa de mais do que isso, não. Você quer mais? Até pode. Mas, pelo preço, vale a pena. Pelo preço, vale a pena. Está aí para vocês. Já fazemos alguns testes aqui. Ó. Muito bom, né? O jogo roda legal, né? Para mim, está ótimo. Vamos, então, para o próximo da lista? Vamos ver como é que se sai? Vamos lá, então. Vamos, então, para o próximo jogo da lista. Vamos ver como é que ele se sai no PUBG. E aí? O que vocês acham? Vai dar para jogar em autodefinição? Não vai dar? O jogo vai rodar bem? Vamos ver. Vamos ver como é que ele vai se sair. Jogo carregando aqui. Imagem está boa. Está legal. Mas, vamos ver qual a qualidade gráfica máxima que conseguimos no Galaxy A71 jogando PUBG. Vamos ver. Vamos entrar aqui e agora. Vamos ver as configurações. Vamos na área de gráficos. E olha aqui, ó. O jogo, neste momento, está em HD. Autodefinição de HD. Vamos ver se a gente consegue aumentar mais. Olha aqui, ó. Não dá. Está vendo o que está escrito ali? Esta opção estará disponível em seu dispositivo em breve. No momento, eu não posso jogar. Só dá até em HD. Beleza? Então, vamos jogar em HD. Vamos ver como é que o jogo vai se sair em HD. PUBG. Um jogo que eu sei que muitos de vocês gostam muito. É um jogo bem legal, realmente. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se sair. Carregando ainda. Carregado. Está fluindo bem. O jogo flui legal. Vou fazer aqui o seguinte. Vou esperar o tempo acabar. Assim que o tempo acabar, eu volto com vocês de novo. Beleza? Beleza. Estamos no avião. E aqui vocês já conseguem ver um pouco da fluidez do jogo. Pelo celular. Está legalzinho. Fluidez está boa. Carregamento ok também para mim. Vamos ver lá embaixo. Vamos ver como é que o jogo vai se sair. Vamos lá. Descer bem rapidão aqui. Vou cortar. Chegando no chão. Volto com vocês. Estamos no chão. E aí? O que vocês estão achando? Vou até aumentar um pouquinho aqui o som para vocês ouvirem. Um pouquinho do jogo, né? Está aí, olha. Está rodando legal. Um barulhinho. Está aí, olha. Claro, né? Qualidade HD. Não conseguimos jogar na outra, como no Free Fire. Mas, dá para ver que a fluidez. Nesta possibilidade de qualidade gráfica, está se saindo muito bem. O que vocês acham? O que vocês acham? Olha para essa imagem. E aí? O que vocês estão achando? Está rápido. Poderia ser melhor. Poderia ter uma qualidade já melhor. Comentem aí para mim. O que vocês acham? Poderia ser melhor? PUBG, poderia ser melhor? Poderia ter uma qualidade já melhor? A Galaxy A71 está fornecendo o esperado. O que vocês acham, galera? Eu estou gostando muito, hein? Pena que talvez a gente não vai ter nenhum inimigo aqui para ver. Mas, já vimos que a qualidade aqui no PUBG roda também muito bem. Roda também bem legal. Vamos então para o próximo jogo? Vamos lá, então. Ah, e antes de partir para o próximo jogo, eu quero aqui te lembrar que se você é novo neste canal, se inscreve para não perder os novos conteúdos. Deixe seu like se gostar desse vídeo e compartilhe com seus amigos também. Quem sabe algum deles também está querendo comprar um celular pensado em jogos. Agora vamos voltar aqui. Então, vamos para o próximo jogo da lista. Asphalt 9. Como será que o Galaxy A71 sai no Asphalt 9? Jogo novo, jogo legal. Vamos ver a qualidade gráfica máxima que conseguimos fazer no Asphalt 9. Jogo carregando. Carregando. Opa, deu até um lagzinho aqui. Voltou. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se sair. Para mim, eu achei até que demorou um pouquinho para carregar, viu? Mas, vamos ao que interessa. Vamos nas configurações. Vamos ver a qualidade gráfica. Configurações do jogo. Vamos lá. Som e imagem. Jogo a 60 frames por segundo. Câmera estável. Jogo e o que? O principal está aqui. Alta qualidade. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa a mais. Não. Padrão. Qualidade visual. Alta qualidade. Então, nós conseguimos aqui jogar dentro do Asphalt 9 em alta qualidade. Vamos lá, então. Vamos ver como é que o jogo vai se sair. Vamos começar. Vamos lá. Asphalt 9. É um jogo também muito legal, né, galera? Vamos lá, então. Vamos jogar. Carrega bem. Está carregando rapidinho. Vou só abaixar um pouquinho o som. Está um pouquinho alto, né? Esse jogo já é um pouquinho mais alto, com mais música. E vamos de Asphalt 9. Olha só. Qualidade gráfica. Show de bola. Para mim, o jogo está sem nenhum lag. Está ok. Está muito bom. E aí, para vocês? O que vocês estão achando? Estou achando bem legal. Bem legal mesmo. Não sei se vocês perceberam, galera. Mas é uma coisa que eu já até comentei. Vou deixar aqui em cima para vocês verem. No outro vídeo sobre a minha opinião do Galaxy A71. Então, esses probleminhas, né? Por exemplo, aqui a saída de som, se nesta área, para a gente que joga, né? Acaba tendo um pouco de dificuldade de ficar sem encostar nesta área, abafando o som. Mas, se quiser saber até mais um pouquinho, corre lá no outro vídeo. Vai aparecer aí para vocês. Para vocês saberem a minha análise, a minha opinião após três semanas com o Galaxy A71. Mas aqui no jogo, galera, estou gostando muito, viu? Estou achando demais. Demais mesmo. Um jogo muito fluido. Rodando bem. Qualidade gráfica ótima. É isso aí. Não tenho o que reclamar. Muito bom. Mas e vocês? O que estão achando? Acharam legal? Deixa aí para mim nos comentários o que vocês acharam do Galaxy A71. Era isso que eu já escolhi mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu? Porque eu gostei demais. Eu achei muito show. Muito show mesmo o Galaxy A71 na área de jogos. Realmente é um intermediário perfeito para se jogar os principais jogos do momento. E aí? O que achou do desempenho do celular? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.